Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Doctor, mas não um simples Doctor O Doctor mais insuportável de todos, a build mais insuportável de todas pro Doctor E qual seria essa build mais insuportável de todos pro Doctor? Sim, ela mesmo cara, a Impossible Skill Checks No que se consiste então essa build? Vamos lá, tô levando aqui o feitiço da caçadora, como é que funciona esse perk? Cada vez que eu engancho um sobrevivente, esse perk vai ganhar um token, vai ganhar uma moedinha, um token De 1 a 4 tokens, o somzinho que vem antes de vir a skill check, saca que avisa o sobrevivente que vai vir a skill check Ele fica mais curto, ele fica mais próximo de sair junto com a skill check basicamente, de 1 a 4 pontos de progressão E 5 pontos, simplesmente não tem mais esse aviso sonoro de que vai vir uma skill check, simplesmente a skill check vai vir do nada Então é basicamente assim que funciona este perk Tô levando também aqui o sobrecarga, cada vez que eu chuto um gerador e o sobrevivente volta nesse gerador e clica nele pra fazer Vai vir uma skill check muito difícil de acertar, vai vir bem pequenininha skill check E se o sobrevivente errar, vai basicamente reduzir 5% do progresso do gerador, ok? Tô levando aqui o presença desconcertante, felizmente tá nível 1 Mas o que esse perk faz basicamente? Cada vez que o sobrevivente está dentro do meu raio de terror, tem chances de vir skill checks 10% a mais de chance de vir skill checks E essas skill checks vão vir 40% mais difíceis, mais reduzidas, certo? E tô levando obviamente aqui o angustiante pra aumentar o meu raio de terror Porque eu obviamente quero que todo mundo esteja com o efeito do presença desconcertante Quanto mais pessoas dentro do meu raio de terror, mais skill checks serão geradas, mais skill checks difíceis E obviamente com o feitiço cação de linar da caçadora, sem aviso nenhum, sem nada A skill check de trás pra frente, de frente pra trás, no canto da tela É basicamente isso que vai estar na tela do sobrevivente o tempo todo E obviamente com o addons, não tá aqui o rei iridescente, só tá a rainha Mas o combo rei e rainha iridescente, a gente causa todos os efeitos possíveis de sobrevivente Então, vai ter luz vermelha atrás deles quando eu não estiver em chase basicamente Se eles estiverem no nível 2 ou 3, se não me engano Vai ter música de chase Quando eu não estiver em chase com eles, vão estar ouvindo a música de chase mesmo assim Vai ter clone, dedurando onde é que os caras vão estar Quando eles chegarem pra segundo outro sobrevivente, eles vão gritar Então, todos os efeitos que eu fiz do Doctor vai ter nesse combo do rei e rainha iridescente E obviamente o mapa que não pode faltar, o melhor mapa possível pra essa build É, obviamente, o The Game, certo? Infelizmente era o último que eu tinha, já usei na partida Mas eu usei The Game, ok? A oferenda Essa build também fica muito boa pra Hawkins Eu não diria que ficaria tão boa pra Larry's, mas pra Hawkins e The Game Ela é sempre maravilhosa, cara Bom, espero que ninguém jogue contra mim com essa build Porque é insulto importante e não pode The Game com essa build, por favor Mas, se você curte o Doc, não esquece de deixar o like Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever se possível Comentário ajuda bastante Valeu pessoal, tudo de melhor sempre E... Ai, ok Bora lá, Doc Doc, Doc Ok Eu durmo mais longe Sei, mas já vou soltar uma carga aqui Todo mundo pra cá Todo mundo chuta reunida Nossa, tinha muito Uma marca ali, velho O cara se escondendo no cantinho Ok, tô sentindo a caidinha de frame Mas deu pra jogar Caiu Ah, tu não tem sprint burst Não precisa parar de correr Ok Começar a brincadeira Então vamos tirar daqui Ora, fazer gerador na minha cara, mano Aí tu tá de sacanagem, né, velho Pega Nossa, meu jogo travou muito, velho Ai, cara, é isso que dá ficar com o Chrome aberto ao mesmo tempo que o jogo Peraí pra pegar o primeiro cara Vou usar uma carga Nossa, tá do outro lado, velho Achei Ela gritou e derrubou paletinho Ok Comi a mente dela agora Bora lá, bora lá Fengi, mongas Fengi Eu dei o hit no vento pra não tomar o stun, mano Não vou pegar ela nunca aqui, velho Nossa, fengi Não vou pegar ela nunca ali, velho O cara entrou no struggle, velho Meu Deus do céu, o maluco entrou muito no struggle, velho Fengi Fengi, mongas Fengi, mongas Ok Bora tá Fulca pelo G, hein, mana Fim, eu tô ficando na pallet, hein Fim, é mais alguém aqui Fim, gritou aqui atrás dela, mana Essa era uma carga aqui Fim, ó Opa, tá gritando aí, minha filha? Tá rochei, ela muito ia, achou que eu ia respeitar essa palitinha ali, velho. Tá rochei, ela muito ia, achou que eu ia respeitar essa palitinha ali, velho. Estamos com duas stacks, olha só como a galera tá gritando, velho, tá doido? A gritaria do caramba, cara. Bora descer lá embaixo, já meti pressão no pessoal que já resetou. Bora lá. Só rochei, minha filha, só rochei. Não tô respeitando não. Não tinha ninguém naquele gerador ali porque eu mandei o high e ninguém gritou ali, só ela. Então não precisa ir ali. Não vai ter mais DS, né, mana? Acho que não, né? Ok. Já vamos quebrar esse gerador ali. Quatro stacks? Meu Deus do céu. Vai lá. Salva o cara, salva o cara, salva o cara, salva o cara. Ok. Chuta isso aqui. Vamos atrás da Nia. Nia, 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 Nia. Nossa, ela correu muito. Vou cortar aqui, se for ela tá correndo pra cá ainda. É. Aqui ó. Tem mais essa pallet. Nossa, ela achou muito o meu totem, velho. Ela achou muito o meu totem, cara. Se ela tá em carro, eu já perdi esse totem aqui. Se ela tá em carro, eu já perdi esse totem. Se ela não tá dando wiggle, então vou botar ela o mais longe possível do totem. Botar ela o mais longe possível. Tá aqui do outro lado. Segundo andar ainda. Vamos lá. E... 5 stacks, mano. Não tem mais som. Não tem mais som nas screw tracks. Tem gente aqui embaixo. Exatamente. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Vou tomar um hit aqui. Ok. Agora eu vou pegar... Esta Nancy. Não, tua amiga não vai voltar pra quê? Pra dropar essa pallet? Ela não vai. Ela não é louca de fazer isso. Um base aqui, mano. Um base. Whatever. Que build escrota, cara. Que build nojenta, velho. 4G ainda, velho. Eu posso dar mais uma carga, basicamente. Ah, isso aqui tá quebrado ainda. Vou subir. Vou subir. Opa. Não preciso mais subir, não. O cara já entrou na minha frente. Ela tá muito querendo. Ela tá muito querendo esse totem, cara. Tu não tem DH. Tu tem arrancada explosiva. Não tem DS, né? Morreu, então. Ah, não. O segundo dela. Agora eu tenho que tomar cuidado. O Hulk é lá próximo do totem. Tá aqui embaixo? Aqui, ó. Ok. Cadê os senhores, mano? Estão se curando aqui, né, mano? Por favor, mano. Não vou nem... Não vou... É... Respeitar, não. Se eu pegar essa fengue, eu elimino. Aqui não tem mais aquela palete. Eu tenho. Quebrar ela. Ficará fake essa palete aqui. Vai voltar. Mas aqui é hit free. Não, minha filha não. Tá 360 em quilo de PC. É complicado. Muito com a mente dela aqui, velho. Muito com o cérebro dela, velho. Fingindo que eu ia para um lado e fui para o outro, tá ligado? Ok, calma. Calma, parceira. Aqui, ó. Só um gritou. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Correu, correu, correu. Subiu. Subiu. Não, meu totem não. Meu totem não. Meu totem não. 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 Tem que ela estava ali de joelhos, tá ligado? Deixa eu ver. Ok. Ok. O pessoal tá errando skill check pra caramba pra sair da... Do Mending 3. Não Mending 3, meu Deus do céu. Da loucura 3 ali, velho. Deixa eu chutar isso aqui. Bora lá. Galera aqui. Opa. Lights. Toma. Toma. Cadê a Nancy? Aqui tu morreu, né? Morreu, né? Alguém vai derrubar a palete atrás de mim? Não. Cara, quatro geradores. Ainda. Esse mapa com essa build é muito forte, cara. Dois pessoas. O gerador voltou a zero, tava muito avançado. Meu clone já tá dedurando alguém ali. Ai, meu amigo. Vem cá. Ok, mano. GG. Esse é o poder dessa build, velho. Um dedurar o outro dentro do armário, velho. A foto dos caras, tipo... Chegar nesse nível, tá ligado? Mano, me mata logo. Acaba logo com a partida. O maluco tá aqui, tá ligado? Tipo assim. Caraca, velho. Dock, dock aí, ó. Um dos mais insuportáveis do jogo. E ela morre no terceiro gancho também. Tentar esse gen aqui pra ganhar mais uns pontos. Aqui, ó. E... GG. 4, 4, 5, 5. Ok. Quase 32k. Nice. Uma missão de matar os 4, né? 4k, basicamente. Ai, velho. Desce, desce. Iron wheel. Breakable. É. Valeu, Gladiador. Um salve pra ti, Gladiador, se estiver assistindo esse vídeo. Salve pra ti. Deixa o comentário aí embaixo. Likezão, se possível. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido a build mais insuportável do jogo com o Doctor em The Game. Não esquece de deixar o like sobre o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Falou, falou. E eu fui. Tamo junto.